Meu povo e minhas povas, se aproxei aqui pra mais um vídeo, tudo bem com vocês? Dona Maria, tá tudo bem por aí? Dona Maria, hoje eu não quero café, seu Zé não quer café, hoje nós quer suquinho gelado, um bolinho gelado, porque tá calor demais, Dona Maria, Dona Maria, não tem condição não, Dona Maria? Pois é, hoje eu aceito um suquinho no mucuru já, deixo o café pra quando o frio voltar, porque o frio foi embora, eu não sei o que foi que eu fiz pra ele, que ele foi embora e me deixou esse calor. Frio, meu amor, volte, meu amor, volte, eu não briguei com você, volte, por favor, que saudade que eu estou de você, frio. Mas vamos lá, Dona Maria, sem brincadeira, e vamos ver o que que nós vamos aprontar hoje. Finalmente, Dona Maria, a partir de hoje eu vou colocar cada coisa em seu lugar, tá? Vou começar aqui por esse cantinho, tá tudo terminado, tudo bonitinho, ó, pintadinho, ó, o sol tá quente, agora é meio dia e quarenta e cinco, tô gravando o vídeo de hoje pra vocês, pra vocês verem, que de manhã eu não tive tempo, e só agora que eu vou conseguir gravar. Eu espero que ninguém faça barulho, mas vamos lá, Dona Maria. Hoje eu vou arrumar pra vocês esse cantinho aqui, tá vendo? Então, primeiro vai ser, cada passinho que eu der, eu vou gravar um vídeo pra vocês, ó. A churrasqueira, vocês lembram que era mais pra cá, agora ela já tá no pé da parede. Então, esse pallet aqui, vocês não tem noção o tanto que esse pallet andou. Ia pra lá, ia pra cá, tira pra fazer isso, tira pra fazer aquilo, tira pra encostar a churrasqueira, tira pra pintar. Menina, ó, ele andou. Essa semana esse bichinho andou pra lá e pra cá, que eu não sei como é que as plantas ainda tá ok em cima dele, tá? Mas eu ganhei uns cavaletes, vocês lembram que eu falei no vídeo anterior, né? Uma pastilheira, e eu renovei, né? Pintei, e já vou começar a usar alguma coisa aqui nesse espaço. Vou começar a trazer algumas plantas de sombra, de meia sombra, né? E vou começar a deixar bonitinho assim, cada cantinho do meu quintal, tá? Então, eu vou dar uma organizada aqui, e depois eu volto mostrando pra vocês como que tá ficando. Vai segurando as pontas aí, vai batendo o suco, Dora Maria. Porque nesse calor, é só um suquinho que vai. Olha só essa vergonha como tá bem florida. Essa margaridinha aqui, ó, a bichinha não para de dar flor, mas tá aqui. E olha aqui o resultado do sol. É, vocês lembram que essa planta aqui, o cafezinho de salão, eu tinha ela, um vaso enorme dela, né? E eu dei algumas plantas minhas de sombra, de meia sombra, porque tava em vaso muito grande, e eu preciso ter elas, quero ter elas, mas em vasinho pequeno. Por exemplo, plantei essa daqui numa lata, tá? Elas ainda tão enraizando, ainda tão se adaptando ao novo espaço. E o sol, como o sol passa aqui, ficou uma horinha, uma horinha e pouco de sol, andou queimando aqui, né? Mas também é normal, gente, porque o calor que tá, não tá fácil. Essa daqui também era a maior que tinha ainda, né? Vocês lembram? Plantei ela aqui nesse vazio, e tá se adaptando. Essas daqui já estão adaptadas, essa daqui também, tá se adaptando, porque essas daqui tava tudo grudada na parede, porque tava mais pra cá, né? E esse filodendo aqui também, tá se adaptando ao espaço dele. Essa trança de cigano aqui, ó, tá enraizando e tá ficando bonito, né? E aqui essa crássula que eu fiz o replante dela, eu pensei que não ia pra frente, mas parece que tá começando a reagir, tá bom? E aqui nesse vasinho aqui abaixo, tem uns rizomas de achimêndes, que não começou a brotar ainda. Vamos ver a brotação dessas meninas esse ano e a floração como que vai ficar. Mas eu vou deixar vocês tomando um suquinho aí, e eu vou organizar aqui, e volto mostrando pra vocês como que ficou o nosso cantinho. Então, Dona Maria, horas depois, o ventinho já chegou, tava abafado, agora estou mais fresquinha, né? Que ó, ó o ventinho gostoso, menina, eu tava esbarfarida do calor naquela hora, Dona Maria. Mas agora eu voltei, depois que eu transpirei, depois que eu fui buscar vaso ali, vaso acular, consegui organizar aqui o nosso cantinho, e eu vou mostrar pra vocês de pertinho cada plantinha que ficou aqui nesse cantinho. Ó, aqui ficou meu aspargo, eu trouxe ele de lado fundo, né? Então ele vai ficar aqui nesse cantinho, em cima desse tijolo. Aqui vai ficar minha cara de cavalo, que é a locásia, né? Ela tá com mais brotinho novo, vindo folhinha nova ali. Vou deixar ela aqui, porque aqui eu acho que ela não vai pegar muito sol não. Mas também tem plantas aqui que não vai poder pegar sol, mas a tinta não deu pra pintar o amarelo lá pra cima, tá? Mas aqui como é o meus varal, eu posso fazer uma gambiarra com um pedaço de pano, enquanto o sol passa, porque o sol aqui também ele passa rapidinho. É no máximo uma horinha de sol, uma hora e meia, tá? Então eu acho que essas plantas vão se dar muito bem aqui. Aqui, ó, em cima desses dois tijolos, eu coloquei aqui meu caixote de... dessas meninas bonitas, né? Que agora é a vez delas. Como que é? Não é, Antúrio? Caládio, né? Agora eles estão desabrochando, mas tá bem bonito essa daqui, ó. Esse daqui brotou bastante da mesma espécie. Bastante mesmo. Aí tem esse aqui, esse aqui que tá saindo a folha agora. Tem esse aqui também. E aqui tem mais alguns que tá desabrochando ainda. Tomara que enche o caixote pra ficar cheio, né? Aí vai ficar bonito, né? Aqui a minha tão sonhada mostera, costela de adão variegata, gente. Tava lá no fundo, trouxe pra cá. Aqui vai pegar um raiozinho de sol, vai ser muito bom pra ela. Foi meu amigo Roberto que me deu. Já tem o quê? Uns quatro meses. Até agora não brotou nada. E eu tô louca pra que brote alguma coisa aqui. Tô com muito cuidado com essa menina. Mas eu acho que tem alguma coisinha inchada aqui. Roberto, será que é um brotinho que vai vir aqui? Tomara, Deus. Brote, minha filha. Brote. Não morra, não. Brote. Fica bem bonita pra mamãe. Que mamãe faz até um bolo pra você. Enxar o vento. Acho que agora vocês ainda vão escutar o que eu tô falando devido ao vento. Olha só. Brote que mamãe tá aqui, ó. Tá? Mamãe cuida de você todos os dias. Aqui, gente, ó. O primeiro cavaletinho ficou assim, ó. Que bonitinho, né? Ele é baixinho. Pintei todo de cinza, né? Então aqui vai ser dois tons de cinza. Não tem uns cinquenta tons de cinza? Aqui é dois. Meu cavalete com dois tons de cinza. O cinza do chão é mais claro e o cinza do cavalete é mais escuro. Essa parte que eu coloquei aqui, gente, não é desse aqui, tá? É de uma partilheira de escadinha que não consegui trazer no carro que ficou lá na casa da minha filha. Aí, por enquanto, eu deixei essa peça aqui. Mas depois eu vou arrumar uma madeira pra cá que dê até lá no final, tá? Então isso aqui é só provisório. Nem limpei o vaso, mas tá bom. E o que vai ficar aqui embaixo do cavalete? Vai ficar aqui esse abacaxizinho roxo, né? O meu antúrio. Que olha só como ele tá ficando bonito, como ele gosta de sombra. Eu vou deixar aqui que ele vai pegar sombra e um pouco de vento. E aqui o abacaxizinho também variegata, né? E aqui essa menina aqui, gente. Eu acho essa... Acho que eu esqueço o nome dessa planta. Eu acho bonita essa cor dessa folhagem dela, ó. Tem folhinha nova vindo, mas essa planta comigo é assim. Ela nasce uma folha e morre duas. É complicado. Mas aqui agora ela vai ficar mais úmida, né? Como ela gosta de umidade, né? E vento. Aqui vai pegar menos vento, né? Pra ela. Tem uma folhinha nova brotando. Então eu acho que agora ela vai, né? Então vai ficar aí nesse cantinho. Então embaixo do cavalete ficou assim. Não quero mais pôr nada no chão direto. Porque aqui vai ficar melhor até pra varrer. Pra lavar pra tudo. Aí em cima do nosso cavalete, olha só o tanto de planta que ficou. E eu vou falar pra vocês uma coisa, uma diferença que eu já percebi. Antes de reformado e depois da reforma, tá? Mas é uma coisa que a gente não percebia antes. E a gente, agora já tô percebendo. Mas tá bom. Eu tô muito feliz com o meu quintal. Graças a Deus. Então é uma coisa que eu falo pra vocês. Vocês têm vontade de fazer alguma coisa, gente? Não espera cair do céu. Porque do céu só cai chuva. Vai pra cima, mete as caras e faça. Tá? Tá feito? Tá. Mas aqui também foi com a ajuda de vocês. Que compraram minha rifa. Que assistiram meus vídeos. Né? Deixou minhas playlists rodando pra me receber do YouTube. Tudo isso tem um pouquinho de cada coisa. Mas também é como Deus diz, né? Faz a tua parte que eu te ajudarei. Vocês fizeram a parte de vocês e eu fiz a minha. Né? Não consegui contratar um pedreiro. Eu e o Chico Fuzil trabalhamos bastante. Mas a gente conseguiu deixar nosso quintalzinho do jeito que a gente queria, né? Agora eu não tenho mais vergonha de receber alguém aqui em casa. Que eu tinha vergonha, assim, por causa do lodo, né? Mas muita gente fala assim, nossa. Tá nadando de não. Tô nadando no dinheiro não, gente. Isso aqui, ó. É força de vontade. Se você quer, vai atrás também. Não fica só. Ele não quer que o vizinho tenha, não. Trabalho que você consegue, tá? Aqui tem muito suor e muito trabalho. Ó. Aqui ficou essa... Esse... Agora pronto. Na hora de gravar eu esqueci o nome de tudo. Bom, só sei que é pintadinha aqui, ó. Tá vendo? Essa é pintadinha de rosa. Ó. Essa daqui foi meu amigo Carlos que me deu. Aqui também foi o Carlos que me deu. É... Tava com três folhas. Só que o sol queimou. Aí eu deixei ela aqui. Porque essa daqui ela precisa de muita água. Eu até deixei um pratinho aqui, ó. Essas são duas espécies. Aqui a folhinha daqui já morreu. E aqui tá vindo uma folha nova. Então acho que aqui agora vai melhor. Nada mais do que merecido. Esse cantinho aqui pra minha... Minha... Minha orquídea. Simbídio pendente. Eu era louca por essa flor de orquídea, gente. Ó. Eu comprei ela o ano passado. Tem um ano. E tá aqui, ó. A floração dela, então, ela vai ficar aqui. Aqui ficou essa lata com essa menina bonita aqui, ó. Tá vendo? Essa espadinha de São Jorge tá bem sofrida. Essa é a prata, porque tava no sol. O sol judiou bastante. Mas agora ela vai se recuperar. Eu fiz o replante agora há poucos dias. Ainda tá se recuperando. Tá se adaptando, mas tava no sol. Tá? Agora ela vai ficar mais bonita. Aqui também tem um caládio plantado no potinho. Ele tá bem bonito. Deixei ele aqui atrás. E aqui uma samambaia. Aqui na minha lata de coxete de retalho, né? O meu comigo ninguém pode, que a minha amiga Cid me deu. Olha só. Tá com as folhas bonitas. Eu acho que aqui agora ele vai se desenvolver melhor, né? Então, vou deixar ele aí, né? Pra dar um destaque. O beija-flor passou voando aqui quase que pega a minha cabeça. Aqui tá o outro. É cingonho, né? Eu acho que é cingonho. Ali é o cingonho rosa pintadinho. E aqui é o cingonho normal, né? O que a gente mais conhece. Olha só o do sol. Tava pegando o sol onde tava. O sol andou queimando. Porque ele tava na sombra, né? E pegou um excesso de sol. Tá? Essa flor aqui é artificial, tá? Tá só aqui no vaso mesmo. Só pra dar um charme. Essa daqui também. Aqui ficou esse cafezinho de salão, né? Também que tá se adaptando. Que eu replantei. Que tem poucos dias. Ainda tá enraizando. E vamos aguardar o desenvolvimento. Aqui mais uma espadinha. Um vasinho da espadinha de São Jorge. Dessa daqui que tem as beiradinhas amarelinhas. Que eu gosto muito. Fala assim, nossa, mas você tem tantos vasos de espada de São Jorge? Tem. Tem porque eu gosto. Eu acho bonito. E eu gosto de ter. Aqui minha carriolinha também tava no sol. Com esse rabinho de tatu. Que ele é de meia sombra. Olha, chega o bichinho tá sapecado, gente. Do sol. Ô, meu Deus do céu. Tá com queimadura de segundo grau, mamãe? Mas agora você vai se recuperar, tá? Agora você ficou aqui seu cantinho definitivo. Aqui meu pulmão de aço também, ó. Tá meio judiado do sol. Mas tá vindo um brotinho novo aqui. E assim ficou a bancadinha. A pergunta que não quer calar. Chico Fuzil já me fez a pergunta. E quando a gente for fazer churrasco com essa bancada aí do lado, eu falei, agora o churrasqueiro que se vire. A minha planta não sai mais daqui. O churrasqueiro vai ter que se virar agora. Não quero nem saber. Mas assim ficou, gente. Olha. Ficou esse cantinho assim bem arrumadinho. Né? Eu queria colocar mais algumas plantas ali em cima. Ó. Queria colocar mais algumas plantas ali em cima. Mas eu acho que se eu colocar a planta ali, vai... Acho que vai tomar muita visão. Mas com o tempo a gente vai colocando cada coisa nos seus lugares, né? Se eu tiver que arrumar alguma coisa para completar essa parede, para ficar mais completinha, uma parede bem verde mesmo, bem preenchida, a gente vai colocando aos poucos, né? No pallet eu não mexi nele agora, porque ele já estava completinho, né? O máximo que eu tiver que mexer vai tirar esse vaso daqui que ele está sem nada e arrumar alguma coisa com planta para colocar aí. Porque vou falar para vocês. Antes eu tinha planta demais, né? Estava até sobrando. Agora está faltando. Eu gravei esse vídeo aqui e eu já estou pensando nos próximos vídeos que vai faltar a planta. Mas é bom que eu vou comprar umas plantinhas novas, né? Que eu... As plantas diferentes que já estão na minha mente, né? Vou ver se eu consigo adquirir elas nos próximos dias, né? Só quem sabe é Deus. A gente tem vontade de muita coisa. Mas se eu não me mimar, se eu não me mimar, quem vai me mimar? Quem vai me mimar, né? Quem vai me dar? Então, vamos lá, gente. Então, vocês gostaram, Dona Maria? Diga aí se a senhora gostou. Às vezes deve estar curioso, né? Nossa, eu já devia mostrar logo o quintal todo para ver como que ficou. Não vai ver tudo. Vai ver só esse pedacinho, tá? Vocês ainda têm sorte que eu ainda mostro assim a câmera aberta. Tem gente que grava o vídeo assim, ó. Eu assisto uns vídeos que dá até raiva. A pessoa grava assim, ó. Você não sabe nem o que tem aquela planta que tem ao redor. Que a pessoa fica ali focada, ó. Eu acho que está escondendo alguma coisa que ninguém pode ver o que tem assim na lateral do celular. Eu não gosto de mostrar a câmera aberta, que é para a pessoa ver o que eu estou mostrando e o que está na lateral. Assim, gente, ó. É assim que eu acho bonito. É assim que eu gosto de assistir os vídeos, né? Mas as pessoas parecem que têm medo. Aí fica assim, ó. Se é para mostrar o vaso da planta, mostra só uma folha. Aí vai assim na outra folha, ó. O Chico Fuzil briga muito comigo, porque ele disse que eu passo muito rápido com o celular. Mas é porque quem tem ansiedade deve saber. A gente é acelerado. Para a gente acha que está demorando. E para vocês não está demorando. Eu entendo, né? Por isso que eu vou procurar me policiar e passar mais devagar entre as plantas. Deixa esse enfeitinho aqui também que a minha amiga me deu. Minha amiga mandou para mim lá de Minas, ó. Está aqui, né? Então, a primeira parte da organização já está assim, ó. A diferença de antes, né, Dona Maria? Está bem bacana. Eu gostei bastante desse pedacinho. Amei a churrasqueira lá no cantinho da parede. Que é a que ficava aqui no meio, né? Tomava espaço e ainda ficava aquele vão por trás. As plantas que colocavam lá atrás ficavam escondidas. Ninguém via nada. Esse palito praticamente ficava atrás da churrasqueira. Ainda tinha uma mesa aqui assim, né? Que tirava toda a beleza dessa parte do quintal. Mas eu gostei bastante. Gostei também do colorido. Vocês veem, ó. Tem roxo, tem verde. Tem o roxo mais escuro, né? Tem o roxo, tem o marronzinho da flor da orquídea. Tem verde mais claro, verde mais escuro. Nossa, eu gostei bastante dessa mistura de tom, né? E eu vou estar procurando comprar plantas assim, coloridas. Cor sim, cor não, sabe? Para dar aquele colorido bem legal. É assim que eu gosto, tá? Essa begonha aqui, eu acho ela muito bonita. Tem uma lá no fundo que eu fiz um reels esses dias. E a folha dela ficou parecendo uma folha roxa, gente. Cor de violeta. Ficou muito bonito, né? Então, essa é a natureza, gente. Deus fez tudo perfeito, tudo bonito, né? E a gente só tem que agradecer. Então, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Um cheiro cheiroso da Jo. E até o próximo vídeo.